Música Alô amigos do Esporte de Primeiro, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa aqui que a gente fala só de esporte local, né? A gente vai saber aqui como é que está a situação de ABC, América, dos nossos clubes do estadual, o Alecrim trocando de treinador E estamos aqui com o professor dos comentaristas, Ferdinando Teixeira, que vai nos ajudar aqui a passar esse panorama para você Que clica sempre aí e está sempre querendo ver alguma novidade Muito bem-vindo, Ferdinando Ferdinando, de maneira geral, vamos começar falando de Campeonato do Nordeste, ou Copa do Nordeste, né? É, é Copa do Nordeste Ferdinando, o ABC anda tropeçando aí, jogando terrivelmente, me parece, né? Eu não acompanho o jogo que eu estava indo para a Goianinha, acompanho o jogo do América Mas a torcida não ficou nada satisfeita com a situação do ABC, com a situação de jogo, eu vou dizer assim Mas o resultado do Bahia contra o Ceará favoreceu bem ao time daqui, o time da casa, o time Potiguar E agora só depende do ABC ainda, né? Só, Vicente, é bom estar aqui de novo com vocês e dizer da alegria da gente participar disso De falar de futebol, que é uma coisa muito boa, é uma paixão, a maior paixão do brasileiro Não tem como O ABC, realmente, o ABC picou Eu tenho dito isso na rádio, entendeu? Nos comentários da gente Eu vinha dito, eu disse ao presidente, entrevistando ele ao vivo Ao superintendente também E ele dizia, eu dizia que da dificuldade que provocaria Essa demora dessa chegada de alguns jogadores Do time novo e tal E principalmente dos jogadores de peso E ele sempre era contestado Não, calma, a gente está fazendo tudo de acordo e tal E eu fui surpreendido com a entrevista do próprio Juvanildo Que é um cara muito sério, né? E é um ganhador Dizendo que admitia que tinha errado Porque não tinha forçado a barra em cima da direção Para trazer mais rapidamente Porque é claro, para montar Para remontar um time todo Dá trabalho E para refazer Para fazer praticamente um time novo Exige mais tempo Demanda tempo Está entendendo o Vicente? E precisa treinar muito Precisa fazer jogos amistosos O ABC não fez nada disso Não deu tempo Então fez só coletivos E já foi para o jogo Primeiro jogo amistoso Que seria amistoso Já foi contra o Ceará Lá no PV Aqui é uma coisa muito difícil De se jogar lá Por causa do peso da torcida e tal Apesar dos jogadores Sejam já experientes Mas estavam sem ritmo de jogo E isso foi afetando Quando chegou aqui contra o Bahia Eu acho que já jogou bem Merecia vencer o jogo Criou oportunidade Mas principalmente no segundo tempo Empurrou o Bahia O Bahia para trás O Bahia no fizinho Os cinco minutos finais Foi que deu sinal de vida No segundo tempo Mas os outros Os outros minutos todos Do Do Segundo tempo Tinha sido do ABC Criou as oportunidades Não matou E isso está fazendo falta O ABC também O matador Claro Eu acho que a diferença Houve um errozinho De planejamento Na hora A gente sabe da dificuldade financeira Que atravessa o ABC Então não é fácil realmente A vez você tem dificuldade De arranjar o jogador E depois de encontrar um jogador Que esteja disponível Para viajar imediatamente A questão do Leandrão É Há um debate Em cima de Leandrão E tal E de Schwenk E o Superintendente do ABC Sendo entrevistado por nós Hoje De meio dia Disse que Liberou Schwenk Que foi um erro Eu disse também Quando acertou com Leandrão Quando ele acertou Leandrão Liberou Schwenk Eu acho que tem que trazer os dois Eles dois Poderiam até se completar Se fosse o caso Porque não é necessário Hoje Nem você jogar com enfiado Nem só Toda hora Com um beirada Um de velocidade E um centralizado Não é necessário Mas o futebol Hoje mudou muito As inversões As mudanças São constantes Dentro do jogo Eu acho que cabe os dois Eu me lembro bem Eu sei bem como Schwenk joga Porque foi Foi meu adversário Muitas vezes E muitas equipes E era um jogador Que eu acho que ajudaria muito Foi para o CRB O ABC não tem condição Hoje perder jogador Para o CRB Não tem condição O nível do ABC é outro Eu acho que tem condição Ainda de rechegar Essa vitória do Bahia Foi importante Só tem uma coisa Que eu acredito muito Vicente É que o ABC Vai para um jogo Decisivo agora É uma decisão Que o ABC vai agora Na quinta-feira Contra O Itabaiana Então se perder Está fora Se empatar Está fora Mas se ganhar o jogo Aí há muita possibilidade Do ABC pensar Ainda numa classificação Uma coisa que facilita Também Essa Estada do ABC Facilita não Ameniza a situação É que em caso De uma possível decisão Por vaga contra o Ceará Essa decisão Vai ser aqui em Natal Não É isso que eu digo Mas ele não tem que pensar No Ceará Tem que pensar jogo a jogo Agora É jogo a jogo E ainda torcer pelos outros Fora É o pior momento Porque você depende dos outros Mesmo ganhando Então Mas primeiro Você só pode pensar nos outros Se você ganhar o seu Então a primeira coisa do ABC agora É partir para ganhar O Itabaiana Foca tudo Esquece tudo O que passou O que tem para chegar É Itabaiana Quinta-feira No frasqueirão A torcida Tem que estar presente Para ajudar Nessa hora Não adianta só cobrar Tem que ir para dentro É começo de trabalho É difícil É reformulação Houve o erro Da demora Do jogador Agora é dar um tempo Para esse time andar E esse time Só vai andar Com a sequência dos jogos A sequência do trabalho É, está chegando ao quarto Quinto jogo Então já pode fluir Mais o futebol Já é Com certeza vai fluir Tem que fluir Deve fluir Aliás tem que fluir Você agora colocou bem Agora a questão do América O América parece navegar Em mar mais tranquilo Que aí venceu o Salgueiro O Vitória também venceu A sua partida E aí os dois parecem Que vão despontar Nesse grupo Vão despontando Vão Estão despontando O América não jogou bem Em Arapiraca Mas venceu o Asa Numa competição dessa Não adianta você se preocupar Que dá show de bola De jogo muito Não adianta Não adianta você ganhar Perder ou empatar Você ganhou Fora de casa 3 pontos É fundamental 3 pontos Uma vitória Para o primeiro desempate Que é o número de vitória Não tem o que você fazer mais Então não adianta Estar cobrando Ah mas você viu O goleiro pegou muita bola O goleiro do América Foi exigido Mas ganhou o jogo Ele está pago Ele está pago Só para assistir o jogo De dentro do campo Né Vicente O América fez o jogo Fez o gol Ganhou o jogo Acabou Aquilo não existe mais Existe a vitória Que ficou Os 3 pontos Que vieram E chegou aqui Venceu Eu até me chatele A gente estava conversando Na cabine Você estava acompanhando Também Na cabine da rádio Para a tribuna E eu acho que Devia ter morto o jogo Já pelo volume de jogo Que o América O primeiro tempo O América Para mim Passou por cima Agora essa é a questão Eu estou achando isso O América está jogando Só 45 minutos Aí não pode Ele está perdendo o gás Ele perdeu o gás Contra o Vitória E o Vitória Que é um time Mais bem arrumado Foi lá e buscou O resultado do jogo Foi Sem dúvida O Daniel estava lá também Trabalhei nesse jogo E jogou até bem No primeiro tempo Saiu bem vencendo No segundo deixou virar Esse último jogo agora Contra o Salgueiro O América Podia ter feito 3, 4 Mas pelo menos 3 Fez 2 Podia ter feito 3 Porque criou as oportunidades Agora precisa Fazer esse jogo Esse jogo agora Fora Para tentar matar Se ele matar esse jogo Para mim ele carimbou É praticamente Se o Vitória vencer de novo Para mim ele carimbou O Vitória Para mim dificilmente Vai perder Porque ele não vai brincar Para ninguém Não faz brincadeira Cobrança muito grande Em cima do Vitória Porque subiu agora Para a Série A Está fazendo reformulação Do grupo Para melhor Está encorpando mais Qualificando mais ainda Não vai querer perder Essa primeira vaga Mas futebol Não tem isso Né Vicente Qualquer momento Pode ter uma surpresa O Vitória pode ser surpreendido Agora o América Está muito bem encaminhado Se ganhar o Salgueiro Lá Que não vai ser fácil O campo de lá Não é bom Aquela coisa de pressão Entendeu E o treinador Eu escutava bem Com bem atenção A entrevista do treinador deles Lá vai ser diferente Pelo segundo tempo Que houve aqui A gente já tem ideia Do que poderá acontecer Como o Roberto Também gosta Na hora que é necessário Ele se fecha todo lá E segura o resultado Tomara que ele consiga isso E que se o América Matar o Salgueiro Matou mais um concorrente E aí está fora Me mata uma quantidade Fernando Você que é treinador E agora virou comentarista Então você sabe O que acontece lá no campo Esse esquema tático Adotado pelo Roberto Freire Roberto Fernandes No América Roberto Freire Roberto Fernandes No América Ele puxa mais de jogador Fisicamente? Não Não é só esse esquema tático Hoje O grande preparador físico É o que faz o jogador Ir para o top O top De esforço dele O topo do esforço Entendeu? Hoje o preparador físico Tem que trazer o jogador Aqui para o limite Então isso Por isso que hoje Alguns jogadores Dão problema sério Problema cardíaco Sério Como a gente já teve Um esse ano aqui No Rio Grande do Norte Porque se ele tiver Qualquer problema Cardio circulatório Ele vai para o brejo Porque o jogador Hoje trabalha No limite máximo O grande preparador físico Hoje é o que puxa o jogador Para cima E que consegue manter Esse jogador Mais ou menos De forma linear Durante a competição Então o jogador Hoje é muito exigido Não tenho dúvida nenhuma E principalmente Porque está se aproximando Muito Do handebol Do futebol de salão O futebol profissional E o campo É muitas vezes maior É Aí fica mais complicado Agora como está chegando Nosso tempo também Nosso tempo está no limite Vamos falar só Dessa mudança de treinador Do Alicrim Pedrinho Albuquer Quer uma boa Para esse time do Alicrim? Sem dúvida Sem dúvida Nada contra Maurílio Mas é nosso Da terra Já foi campeão É importante Jogador Treinador Jogador Principalmente treinador Que já foi campeão Já sabe ganhar Acostumado a chegar Pedrinho fez Dois grandes campeonatos Com o Corinthians Eu me admiro muito Eu fiz um comentário Um dia desse na rádio Em relação a isso Pedrinho Com nível superior Professor de casa física Formado Professor do estado Gente do bem Um homem de bem Talvez isso segure Até Pedrinho fora Porque não agrada muito Não se mete com o empresário Não deixa o empresário Mandar no time dele Ele é treinador Ganhador Sério Competente Eu acho que vai ajudar Aqui nesse momento Obrigado Ferdinando Olha Você aí que nos prestigiou Com sua audiência Olha Nosso muito obrigado E dizer pra você Que nós estaremos de volta Aqui na quarta-feira Com mais uma edição Do nosso Esporte de Primeira Até lá Tchau Onde Obrigado.